Oi meus amores, trago um tutorial de pele chiquetoso, usando só produtinhos tops, produtos chiques, elegantes Uma pele milionária, uma pele de respeito Então se você quer saber como eu fiz essa pele, continua nesse vídeo comigo Olha só, mas antes da gente começar, eu já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal Se você ainda não tá inscrito e se você tá inscrito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar e tudo mais, comenta Isso vai me ajudar muito a crescer aqui no Youtube Eu conto com a colaboração de vocês pra me ajudar a crescer aqui Me ajudar a crescer no Instagram também, né? Não custa nada, vou deixar o meu arroba do Instagram E agora, bora lá Bora começar essa pele de milhões aqui Não, tô brincando, gente, mas hoje... Sabe quando você quer fazer a pele? Bom, eu vou começar hidratando a pele, obviamente, né? Já que a gente quer fazer uma pele de respeito A gente tem que hidratar a pele E eu vou começar com esse produtinho aqui da Arago Esse aqui, eles me mandaram, fui notada pela Arago Pra quem não sabe, a Arago é uma marca que eu já uso o BB Cream deles, que é um dos melhores Tem vídeo aqui dos meus protetores com cor favorito e ele é um deles É o BB Cream na cor bronze, o meu E aí eles me viram interagindo nos stories e tal e me mandaram o hidratante pra região dos olhos Que é anti-aging, né? É anti-linhas de expressão E esse aqui, ó, que é a vitamina C mais vitamina E Que eu vou passar também, ó, esse aqui E vocês encontram os produtos da Arago na Sephora O cheiro é uma delícia e ele é bem fluido também Esse aqui, ó, é o vitamina C mais ferúlico Possui nanosferas de vitamina C e vitamina E Bom, vou passar em todo o rosto, né? Em breve, essas manchinhas vão cair fora daqui Se Deus quiser, eu vou parar de me apertar Pretendo, né? Pretendo parar Mas eu vou conseguir Agora aguenta Aguenta, porque é a primeira vez que eu vou usar Pat McGrath Af, eu tô muito chique Tô insuportável, né? Gente, primeira vez que eu vou usar um produto da Pat McGrath Vocês têm noção? Esse vídeo vai ficar pra história Primeira vez que eu tô usando um produto dessa mulher Não sei se é bom, não sei Não sei, mas comprei a base dela Falei, quero testar, falaram que é uma base maravilhosa Vamos ver se isso é verdade Começando pela embalagem, né, gente? Que parece uma joia isso aqui Olha isso, toda de vidro Ofuscado, lindíssimo A tampinha também é muito bonita E ela é pump Eu peguei o tom light, medium, 14 Eu vejo light, já começa a me dar desespero, né? Pelo amor de Deus, light não Medium sim, light não Uau Gente, ela é muito fluida Eu passei aqui direto no coiso Afundou tudo, porque é muito fluida Vou aplicar aqui pra vocês verem Olha isso Tô passada Peraí que eu vou aplicar de outro jeito Pra não perder produto, né? Nossa, é muito fluida essa base Já amei Deixa eu falar uma coisa Essa base, ela tem um cheirinho Gente Vocês viram a cobertura dela? Meu Deus, por que eu não peguei outras cores? Por quê? Calma, calma Não fica assim Porque você não sabe se a durabilidade é boa Porque às vezes ela é ótima, sim No primeiro momento Mas depois a durabilidade não é boa Eu espero que eu esteja enganada Eu espero que seja a melhor base Que eu já usei na minha vida Gente, vocês viram a cobertura da base? E como ela é fina? Como ela é líquida? Meu Deus Eu tô sem palavras A cor ficou incrível Ficou muito parecida com a minha cor Tô muito feliz Que eu consegui comprar exatamente o meu tom Gente, olha isso É surreal Bom, eu não passei nada por baixo Porque eu quero ver exatamente Como é o acabamento da base Se é mais seco Se é luminoso Deixa eu ver se aqui tá falando alguma coisa Não, aqui não tá falando de acabamento mate Nem natural Nem nada Vamos esperar Hoje eu tô sentindo que a minha olheira tá um pouquinho escurinha Então eu vou vir com o corretivo laranjinha Esse aqui é da MAC mesmo É o 24 horas Na cor NW34 Aí eu venho com a esponjinha Eu vou já dar uma neutralizada ótima Olha só Pra depois quando eu vir com o corretivo Eu não sofrer Máximo, né? Agora eu venho com o meu corretivo Do coração que eu amo Da Tarte Esse tom aqui É o Light Medium Sand Esse corretivo é muito potente Então tomem cuidado Ó, vou passar só aqui A base está secando Ela não tá ficando glow Ela tá ficando mate Só aqui nesses pontos eu vou passar Olha que lindo que fica esse corretivo Meu Deus, eu amo esse corretivo Vou fazer um contorninho aqui Com o contorno da Kiko Esse é o Sculpting Touch Esse aqui é um stick mais acinzentado, tá? Então pra uma pele que é mais clarinha Ele fica ótimo Vou dar uma esfumadinha nele com um pincelzinho Fazer isso com o lábio Ajuda bastante na hora de esfumar, viu? Esse pincelzinho que eu tô usando é o MS3 Esfuma bem facinho esse contorno É a rinomodelação, hein? Agora eu vou aplicar o blush líquido da Iconic London Na cor Power Pink Esse aqui, gente É simplesmente perfeito A corzinha dele, eu vou mostrar pra vocês É um rosinha chiclete muito lindo Ele é muito parecido com o blush Grace da Marissa Ad A textura também é bem parecida Vou pegar aqui o pincelzinho MS3 da Marissa Ad E vou aplicar aqui só na maçã Olha que lindo que fica E aí pra tirar mais um pouquinho da marcação A gente vem com a esponjinha Dando batidinhas em cima desse blush Olha que lindíssimo que ficou O que que eu vou fazer agora? Selar o corretivo Porque a base já está secando Eu acho que ela não vai ficar completamente mate Mas ela tá um pouco úmida ainda Sabe quando você sente ela um pouquinho grudenta? Mas eu gosto de ficar com um acabamento assim na base Eu acho que fica bem mais bonito E olha como eu tô chique de novo Eu vou usar o pozinho de olhos da Patty McGrath É o Blurring Under Eye Powder Na cor Yellow Eu tô muito americana Vocês viram, né? Muito Gente, muito fino esse pó Muito fino Muito fino, muito fino Amei Esse pó é só pra selar aqui a região do corretivo, tá? Uau Passada Vocês querem chiqueirinha, né? Esse vídeo aqui tá pura chiqueirinha Então vamos lá Olha só esse duo de iluminador de Tom Ford Que coisa mais linda Olha isso, gente Essa embalagem aqui é riquíssima E vem com essa camurcinha aqui também, ó Olha isso Olha isso Olha a potência disso, gente Obviamente que vou usar e abusar desse iluminador aqui Vamos ver Uau Que lindíssimo Vou passar desse lado agora Gente, isso aqui é lindo demais Muito lindo Vou passar aqui no nariz E, como sempre Aqui na pontinha do nariz Pra realçar Essa paletinha aqui É o número 7 Incandescent O nome da paleta é Skin Illuminating Powder Duo Eu acho que vou bem usar esse tom aqui, ó Como blush Que lindo Meu Deus do céu Uou Pra quem gosta de cintilância e blush iluminado Esse iluminador aqui tá perfeito Olha que lindo Olha esse reflexo, gente Vou aplicar aqui o meu batom da Lancome Absoluma de Moselle Kiss, Smile and Shine Esse batom aqui é belíssimo E ele é super hidratante Eu não sei se vocês gostam aí de batom hidratante Eu adoro Esse aqui é muito hidratante E ele dá uma ardidinha assim no lábio Deixa com um efeito plump, sabe? Lindíssimo Pra finalizar a pele Nada melhor que um fixador, bruma Esse aqui é Mara É o Hangover da Too Faced Adoro ele Que ele traz de volta o visto da pele E aí, amores? O que vocês acharam dessa pele? Acharam realmente que é uma pele super chique? Eu achei que os produtos que eu usei Todos foram incríveis Maravilhosos A base Eu volto aqui depois pra contar Mas eu tô amando Eu acho que é uma das melhores bases Que eu já usei realmente Ela é muito boa Assim, primeiras impressões, tá? Não sei como que ela vai se adaptar aqui na minha pele Não sei se vai durar Qual é a durabilidade Mas depois eu venho contar Espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí